Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura os três bandidos armados que invadiram uma residência e levaram aproximadamente 40 mil reais em objetos. O crime foi registrado na manhã de hoje no bairro Santa Rita. O dono da residência foi rendido. O tenente da PM, Marcos Flávio, gravou um vídeo falando do assunto. Conseguimos conversar com a vítima, ele falou que por volta de 6 e 15 da manhã, a exposição foi fazer uma caminhada e ele foi rendido no interior da residência, no quintal da residência, e foi rendido lá por três indivíduos, sendo que um estava armado, mostrou a arma para ele, falou que queria o dinheiro, sabia que ele tinha dinheiro em casa, e ele prontamente, preocupado com a sua integridade física e com a família, ele foi lá e levou até onde tinha o dinheiro, repassou a quantia considerável para eles, foi levado também televisores da residência, notebook, celular, e ele foi amarrado, mas um genro que mora no mesmo imóvel, e a esposa tinha saído fazer uma caminhada. Quando ela retornou, ela não chegou a entender o que estava acontecendo, mas viu que o veículo da casa estava saindo, esses indivíduos estavam saindo dentro desse veículo. mas ela só tomou conhecimento através do marido e das informações que foram repassadas a partir daí. Em princípio, nós temos uma quantia de, parece, 40 mil, não foi contabilizado corretamente ainda, tem notas promissórias, cheques de alto valor, foi levado o veículo, foi levado o celular, notebooks, notebook, né? Então, e nós estamos aí no encalço para poder fazer um ajuste fino, poder chegar na rota de fuga correta, chegar aí na possível autoria e tentar recuperar o veículo também que foi levado, o veículo da família foi levado. Então, vamos lá.